E pra nós começarmos o nosso vitrine de hoje, a gente já vai de previsões com a Idene. Como que é a minha participação, Patrícia? Lá pelo Instagram, vitrine Revista Cascavel. Antes de eu colocar aqui as participações, deixa eu dar boa tarde, né, pra Idene. Boa tarde, Idene, seja bem-vinda. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos vocês. Prazer enorme, mais uma terça-feira, levando a nossa mensagem a todos. Idene, por gentileza, seu telefone de contato pra consultas particulares e também as suas redes sociais. 999720580 e as redes sociais, Idene Guedes, Instagram e Facebook. Isso aí. Então a sua participação é lá pelo Instagram, vitrine Revista Cascavel, na foto da Idene. Você vai colocar sua data de nascimento completa e também a área da vida que deseja saber. Eu já tô vendo aqui que teve pessoas que colocaram data sozinha pra relacionamento. Se for data sozinha, daí amor, relacionamento e colocar a data dele e também a data dela, tá bom? Bora lá, então. 20 do 10 de 77, quer saber sobre uma cirurgia, é ela? Vai sair sua cirurgia, pode fazer que vai dar tudo certo, tá? É um pouco delicada a cirurgia, porém dá tudo certinho. 22 do 7 de 95, também quer saber sobre saúde, algo grave na saúde? A gravidade está porque você não tem onde deixar isso, às vezes é uma pequena coisa, mas se agrava um pouquinho pela falta dessa proteção. Mas tem que continuar tratando, se já estiver tratando, continua tratando, busca, de repente, um médico, um especialista, na área que você está sentindo algum tipo de sintoma, pra ter um diagnóstico correto, pra fazer um bom tratamento. É um relacionamento um pouco conturbado, mas entre esse briga e casa e separa, vocês continuam junto ainda pelo bom tempo. A gente observa que tem algumas divergências, algumas indiferenças entre vocês, mas é um relacionamento que dá certo. Essa causa na justiça demora um pouquinho, há uma solução na causa, porém demora um pouquinho. 15 do 8 de 77, ela quer saber, vou comprar um imóvel em Francisco Beltrão e ficar por aqui, ou o meu destino é outra cidade? Olha, os caminhos é bem aberto pra você comprar aonde você está, tá? Você tem um ótimo orixá, um ótimo signo e sai o buzio da sorte pra você. Então, eu vejo que esse ano ainda você não compra esse imóvel, mas logo no início de 2025, a sua vida muda. Tem um novo ciclo pra você viver aí ainda. 7 do 12 de 88, surgiu uma oportunidade de trabalho, devo tentar ela? Claro que deve, oportunidade de trabalho sempre é oportunidade, né? Você é uma Sagitariana, só cuidar um pouquinho que você está na força do inferno astral, semana que vem você já sai desse inferno astral, né? Aí começa o seu paraíso astral, mas você é Sagitariana e tem uma pessoa assim com muita firmeza naquilo que faz. Então, não pode ter insegurança devido ao trabalho. Ela, 12 do 12 de 86, ele, 4 do 12 de 83, será o fim do nosso casamento? Duas personalidades bastante fortes, ele está aniversariando amanhã, que é 4, os dois são de Sagitario. A convivência de dois Sagitarianos é muito difícil de acontecer. Então, pelo que a gente observa aqui, pra esse casamento continuar, só se fizer uma boa terapia, com psicólogo e tal, terapeutas, pra que vocês possam se entender, porque aí não está havendo entendimento. 21 do 12 de 67, venda de uma casa. Acontece essa venda, mas não já, tá? Ela demora, os caminhos estão um pouco fechados aí, ela demora um pouquinho pra você vender essa propriedade. 7 do 8 de 71, ela quer saber sobre finanças e saúde. O signo de leão, veja que você, especialmente, está com uma linha bem negativa aqui no seu caminho. De repente, isso que está gerando o seu problema de saúde. Mesmo que eu não veja uma questão grave no seu problema de saúde, mas essa questão que você está emaranhada, amarrada, não acontece nada de novo na sua vida, está te deixando estressado. 4 do 10 de 64, ela quer saber sobre finanças e amor. É, você está pegando dinheiro numa mão e escapando pela outra. Você gasta mais do que você recebe. Então, por isso, essa dificuldade aí nas finanças. Esse ano, pra você, está bem fechado, inclusive no amor, na parte financeira, trabalho. Então, deixa passar esse ano, acalme-se aí, deixa passar esse ano, que o ano que vem é um ano totalmente diferente. 17 do 2 de 64, trabalho. Tem um trabalho, uma linha totalmente aberta aqui. Tem um trabalho surgindo aí pra você através de uma indicação de alguém. Um trabalho bem interessante, por sinal. Então, fica de olho que já, já acontece alguma coisa. 3 do 8 de 62. Vou trocar de trabalho só no ano que vem? Finanças. É, para o ano que vem, você é do signo de leão e está lutando por essas mudanças. Isso que é importante. Você querer mudar. E essas suas finanças, elas só vão melhorar depois que você fazer essa mudança que você está apostando. Mas, aposte e aposte pra ganhar. Porque o leonino, ele não aposta pra perder. 10 do 1 de 67. Estou com um nódulo no braço. Devo me preocupar? Deve e muito. É claro, qualquer coisa que apareça no seu organismo, no nosso organismo, de diferente, é motivo de preocupação. É quando o organismo demonstra que tem algo errado com o anosco. Então, vai ao médico, faz um exame pra observar o que está acontecendo. Às vezes, pode ser apenas um cistozinho, alguma coisa. Mas, é melhor se preocupar. 19 do 4 de 2000. Ele quer saber sobre finanças e se vai dar certo o trabalho de influencer digital. Olha, você está num caminho da influência digital, que é um caminho novo, que todo mundo está apostando, né? Então, não custa nada você fazer alguns cursos e apostar. Você é bastante jovem, porque se você não apostar em alguma coisa que te dê dinheiro, você vai ficar na pior aí, porque o teu lado financeiro está bem complicado. Podem continuar comentando lá no nosso Instagram, do Vitrine Revista Cascavel, que daqui a pouquinho nós teremos mais previsões com a IDN, viu, gente? Bora seguindo por aqui, que a gente vai fazer mais previsões com a IDN agora. Como que é a sua participação? É pelo Instagram, Vitrine Revista Cascavel. Lá no Instagram do Vitrine, você vai colocar sua data de nascimento completa e área da vida que você deseja saber. Colocando lá, a gente já faz aqui as previsões, tá bom, gente? E, Dani, enquanto eu estou carregando os meus comentários, por gentileza, fala para a gente o teu telefone de contato particular e também redes sociais. 9, 99720580 e as redes sociais IDN Guedes, Instagram e Facebook. Isso aí, estou carregando por aqui, foto da IDN e... Calma que o sistema vai funcionar. Aqui, ó, Causa na Justiça, 5 de 1 de 97. Tem algo saindo e não demora essa questão aí e é favorável a você, tá? Sai o buso da sorte para você, então tem coisas boas saindo. 13 do 12 de 97. Ela, ele 24 do 8 de 97. Relacionamento. É tenso. É um relacionamento que tem complicações, que tem divergências, que tem bastante opiniões diferentes, né? Mas é um relacionamento que se um de vocês, que tem um que é mais forte aí, se um de vocês baixar um pouquinho, assim, essa forma de ser, as coisas se encaminham. 30 do 3 de 90, ela vai fazer um concurso em janeiro. E aí, será que vou passar? Você é a Ariana, não tem nem por que ter medo, vou temer esse concurso. Tem uma linha bem interessante aqui para você. Vai com tudo, estuda até lá e vai esse teu concurso. Próxima data, 26 do 10 de 96. Ela quer saber sobre amor e finanças. O problema é que você não tem o de chá e essa dificuldade, aí vai acontecer de você não conseguir ter um relacionamento bacana. E também está interferindo nas suas finanças esse ano. Está bem delicado aqui e para esse final de ano vai ter que fazer algumas economias, para você passar um final de ano bem. 15 do 6 de 2023. Saúde. Veja que é uma criança que é do signo de gêmeos, né? Esse ano, o geminiano, ele é o regente do ano. Mas aqui tem um probleminha de saúde e tem que ser tratado com o médico, porque é um problema para médico. Pode que essa questão seja prolongada, esse tratamento, para poder achar a solução. 7 do 12 de 91. Novo trabalho, vou ter sucesso nele? Muitíssimo. Você é de Sagitário e Sagitário, quando aposta, ele aposta para ganhar mesmo, tá? Então, e o ano que vem, vocês do Sagitário vão estar aí na regência também. Então, aproveita, vai para o seu trabalho, vai com tudo que vai dar tudo certo. 25 do 3 de 70. Ela quer saber sobre casa própria. Esse ano não é favorável para você, para essa questão da casa própria. Deixa passar esse ano, como você é a Ariana. O ano que vem, tem novidades aí para você e para melhor. Aí acontece a sua casa própria. 1 do 5 de 78. Finanças e saúde. Você é do signo de touro. O touro, às vezes, ele se cede um pouquinho, ele gasta mais do que deve. É o seu caso aí, porque, de repente, tem que ver como você age nessas questões aqui, né? E o teu ascendente, ele é muito importante, por isso que você está gastando mais do que você ganha. Mas o ano que vem, também tem linha boa para você, sai o buzo da sorte. E tem uma novidade no seu campo profissional, algumas mudanças aí para você. 17 do 12 de 56. Quer saber sobre saúde e viagem? Você também é de sagitário, tem um probleminha de saúde aqui. Trata primeiro o problema de saúde, não vai me sair doente por aí, não. Depois você viaja. A viagem vai sair. Mas primeiro vai tratar esse problema aí. Vai ao médico, faz o check-up, tudo direitinho, aí você vai viajar. Capricórnio é voltado totalmente ao seu lado financeiro. Então, ainda esse ano pode ver alguma mudança aí para o seu lado financeiro, porque ele está um pouco de desequilíbrio, tá? Na questão de saúde, não vejo nada muito sério, muito grave. 8 do 8 de 76. Ela vai fazer uma prova para a vaga de mestrado. Será que vai dar tudo certo? Você é do signo de leão. Então, essa vaga já está te esperando. Tem uma linha fantástica aqui para você. O signo de leão, ele é de uma inteligência incrível. Às vezes ele fica um pouco preguiçoso só. Mas se ele colocar a inteligência que ele tem para funcionar, ele chega onde ele quiser. E está chegando a sua hora. É hora de você fazer isso. Podem continuar comentando lá no nosso Instagram, Vitrine Revista Cascavel, que daqui a pouquinho nós teremos mais previsões com a Idene. Bora lá de mais previsões com a Idene. A sua participação pelo Instagram, Vitrine Revista Cascavel. Lá na foto da Idene, você coloca a sua data de nascimento completa, área da vida que você deseja saber. Que nós já vamos para mais uma rodada de previsões com a Super Idene. Idene, enquanto estou carregando meus comentários, por gentileza, seu telefone de contato para consultas particulares e também redes sociais. 9, 99720580. E as redes sociais, Idene Guedes, Instagram e Facebook. 8 do 7 de 71. Ela quer saber sobre amor. Para esse ano, continua tudo igual. O ano que vem, a partir de março do ano que vem, você conhece uma pessoa que vem de uma outra cidade e você começa um relacionamento. Aí as coisas vão dar certo. 12 do 2 de 74. Também quer saber sobre amor. Você é do Aquário. Essa linha do Aquariano. agora que vocês vão começar a ter um respiro melhor aí, que Plutão entrou no signo de vocês e rege o ano que vem. Então tem alguma coisa bem interessante para acontecer. Mas não já. Demora um pouquinho ainda. 2 do 7 de 59. Quer comprar uma casa, mas tem um inquilino naquela casa. Ela quer saber se o inquilino vai sair para ela poder comprar a casa. Uma confusão só aqui, viu? Cuidado em comprar esse imóvel aí que você vai ter dor de cabeça. Primeiro, antes de comprar o imóvel, fala com o proprietário do local, pede para que contrate um advogado e peça para que o inquilino saia. Dê um prazo, porque não é ir saindo assim também. Dê um prazo de 30 dias para que ele saia do imóvel, aí você fecha o negócio. Aí você compra a casa, aí você paga a casa. Senão você vai ter problema porque marca problema aqui. 8 do 12 de 96, ele quer saber sobre amor. Sérgio Sagitário, o signo homem de Sagitário, ele é muito assediado por mulheres. E até é surpreendente você perguntar, porque sempre tem várias mulheres querendo se apaixonar por ele. Mas você está com os caminhos um pouco trancados. Alguma coisa do passado está interferindo no seu presente. Tem que ver isso. 20 do 8 de 74, ela quer saber se vai conseguir o auxílio doença. Está na linha para você conseguir, tem uma linha bem interessante aqui. Os caminhos totalmente abertos. Então dá, encaminha o processo aí, pode dar tudo certo. 21 do 6 de 42, venda de uma casa e mudança de cidade. Previsão para quando? Para o ano que vem, não é no início do ano que vem. Isso pode estar acontecendo a partir de maio do ano que vem. O processo da venda, o processo da mudança, vai enrolar um pouquinho aí. 14 do 12 de 92, ela quer saber sobre trabalho e finanças. Também o sagitário, o sagitário saiu todo mundo de casa hoje, né? Tem um trabalho bem à vista para você através de uma indicação, tá? Tem coisas boas surgindo aí para o sagitário. O ano que vem, vocês vão observar o tanto que vai ser diferente de 2024. Tá? Se prepare. 25 do 3 de 70, ela quer saber sobre casa própria. Olha, neste ano, seus caminhos estão totalmente fechados. Nem se fala em compra de casa própria. A partir da metade do ano, do ano que vem, as coisas se acentuam um pouquinho mais. Aí você começa a fazer planos para conseguir essa casa. 12 do 5 de 87, saúde e negócios. Cedo Signe no Editor, uma pessoa muito focada nos negócios. Ficou um pouco relápis esses últimos meses que deu uma embromada aí nos seus negócios. Mas tem tudo para dar uma melhorada aí pela frente, tá? 5 do 4 de 84, área profissional. Como que vai ser em 2025? Vai ser boa, porque você é do signo de Ares, uma pessoa que administra tudo o que pega muito bem. É uma ótima administradora. Então, o ano que vem, você vem focada nas suas coisas, em administrar seus bens. O que você tiver, o seu trabalho, entendeu? Então, o ano que vem é bom para você. Próxima data é 17 do 6 de 71. Ela perguntou, cadê o meu amor? Pior que o gato nem comeu, porque o geminiano, ele raramente fica só, entendeu? Mas ele está apapintando por aí, porque está saindo o buzio da sorte. De repente, você não está olhando ao seu lado, ou esquerdo, direito, que tem alguém de olho em você. Você é de aquário, aquariano, está com uma linha interessante aqui, uma energia boa, por causa dessa mudança de Plutão aí para vocês. Então, vem alguma novidade para você aí no seu campo profissional. Próxima data, 21 do 5 de 85. Trabalho e saúde. Tem alguma coisa estranha aí na sua vida, viu? Não vira nada para você. Tem uma corrente negativa muito forte em cima de você, que está atrapalhando o seu trabalho, sua saúde, o seu financeiro. Tem que cuidar mais disso aí. É isso aí, agradecendo a todos que mandaram suas datas no nosso Instagram. Muitíssimo obrigada, viu gente? Se eu não falei a sua data aqui, não fica triste não. Terça-feira que vem, e Deni está de volta aqui juntinho com a gente. E Deni, muitíssimo obrigada pela participação hoje no Vitrine, até terça-feira. Obrigada a você, Patrícia. Obrigada a todos vocês que participaram aqui conosco. Um beijo grande, que fiquem com Deus e até terça-feira. É isso aí, gente. Lembrando sempre que a participação de vocês é lá no nosso Instagram. Terça-feira que vem, e Deni está de volta juntinho com a gente, mais uma vez com previsões para todos vocês que acompanham sempre ali o nosso Vitrine Revista.